Olá pessoal, eu tô pensando no vídeo de hoje, tô aqui então de volta no Bully Pra gente então continuar aqui com a nossa série E galera, se liga, se liga nesse modo que eu instalei aqui, hein Tá todo mundo brigando, os ETs tá brigando, os caras do futebol tá brigando É briga, os adultos, a polícia, tá todo mundo querendo se matar aqui, cara Esse modo deixa aí o Bully insano, né? Eu acho que é a melhor definição, cara, porque todo mundo quer brigar com a gente Eles brigam entre si, se liga as armas dos caras Opa aí, é só briga até o Papai Noel, bicho Tá brigando Enfim, cara, vamos então aqui fazer uma missão Vamos chegar ali e tentar fazer essa missão, né? Opa aqui, meu Deus Ô Sofia, que é a filha da mãe? Pra que isso? Os caras não perdem vida, não Misericórdia, deixa eu sair daqui Mano, eu tô muito ferrada, vamos fazer a missão? Ai, pode comprar flores no ícone marcado no mapa Ai, meu Deus do céu Você precisa de flores E os caras não vão me deixar em paz, véi Os caras não me deixam Opa aí, é todo mundo brigando, observem, tá? Os adultos, os anãos É loucura, bicho Vamos comprar as flores aqui Os caras aqui vão brigar aqui dentro também, quer ver? A gente precisa comprar flores E tchau Vamos lá, cara, saí aqui e já viu Ai, meu Deus do céu Os caras querem se matar tudo Ó o cara aqui, outro hospital Ô, meu senhor, que é isso? Um adulto batendo numa criança Quanta deselegância Que é isso, cara? Mano do céu Esse cara tá muito louco, galera Tá tudo, a cidade tá Shakira Vou deixar esse mod aí na descrição Então, eu achei interessante Mostrar aqui pra vocês Porque, né? Vamos iniciar Então, galera, deu ruim, tá? Essa cutscene que vocês vão ver aí agora Não vai ter o diálogo dos personagens Eu vou colocar a música tema do Bully e tal Vai ficar a legenda pra quem quiser ler Porque a gravação bugou esse pedacinho Pra variar, né? Então, a minha introdução aí Antes da gente iniciar a missão Eu coloquei a música tema do Bully Também Na edição, né? E essa cutscene Eu também vou deixar a música Não vai ter o diálogo Porque o programa resolveu A placa de captura, na verdade Ela não capturou o diálogo dos dois O áudio Só a imagem Não sei o porquê Então, vocês vão ver Mais ou menos Essa cutscene E mais um minutinho Dois minutinhos no máximo Aí volta ao normal, tá? Com áudio e tudo mais O resto do vídeo tá normal É só esse pedacinho, beleza? Então, e a burra jumenta aqui Salvou o save Por cima do anterior Não tem como regravar, cara Eu sou uma burra Eu sei Desculpe Eu sou uma burra jumenta aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto